Envolve no amor, quis cantar rap e não quis estudar Agora é champ, nave rebaixada O jet nem engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi, em Estrela Cadete, fiz um pedido Creio fui atendido Era só um menino, brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra lembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito, não demora, eu conquisto Na sacada as montanhas tomando sol Cabo de 4, 3 junto com a peró Corrente brilhando tipo farol Tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder que eu me quer? No mundo do dia, não é? Eu falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favoritos